Olá meu amigo, oi minha amiga do YouTube, tudo bem? Vamos fazer mais um garimpinho? Vem comigo, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Eu estou hoje no local aqui, é um local extremamente selvagem. Aí eu parei aqui, dei uma olhada aqui, e a gente já começa a achar coisa boa, né? Olha só, essa pedra aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Parece um coridão, né? Parece, né? Não sei se ela é um coridão, depois eu vou analisar melhor. Bom, nesse local aqui, pessoal, eu já fiz vários garimpos aqui. Essa aqui vai para a minha coleção, né? Eu acho que é um coridão, parece, né? Eu já fiz vários garimpos aqui e aqui tem ouro, tá? Depois eu vou dar uma bateada aí, a pedido do público, e vou mostrar para vocês aí. Beleza? Deixa eu dar uma cavucada aqui, depois eu vou pegar essa veia aqui, esse veio de pedra aqui, ó. Também vou dar uma... Está tremendo também, balançando mais do que vara verde. Na verdade, isso aqui era grande, né? É que a chuva de sair desbarrancar aqui, uma itada aqui, ó. Mas eu vou fazer uma bela de uma prospecção aqui. Eu acho que eu vou achar coisa boa hoje, hein? Vamos aguardar um pouquinho? Eu já animei com essa que eu achei aqui, ó. Até daqui a pouco. Bom, vamos lá, né? Eu voltei aqui. Aqui eu já dei duas peneiradas, né? Olha o tamanho da peneira também, né? Essa peneira não é para garimpeiro, isso aí é para vagabundo. Mas o garimpo é assim, ó. Vou explicar para vocês aí, que não é garimpeiro. Eu não estou explicando para quem é garimpeiro. Estou explicando para quem não é garimpeiro. Isso aqui não é jaspe. Isso aqui é uma jaspe. Pensei que era uma curidão. Em todos os casos eu vou levar ela, né? Analisar ela melhor. Se você deu duas ou três peneiradinhas, que seja, dá para você ver o local, se vai ter coisa boa ou não, né? Não precisa ela ficar garimpando o dia inteiro, né? Você acha pedrinhas bonitinhas, mas é cristal rolado, ó. São cristais rolados, é a unha quebrando. A saga dos garimpeiros com o dedão quebrado aqui. Esse tipo de cristal é o que você acha, ó. Eu tenho achado um rutilado aqui, assim. Sabe aquele rutilo assim, meio... Meio sem vontade. Cadê ele? Cadê ele? Deixei o cara lá em cima, né? Numa companhia, né? Foi até engraçado. Eu parei... Para pedir para o porteiro, né? Para deixar o carro... Lá para ninguém mexer. E quando eu olho... Olha a gargantinha. O porteiro é grande amigo meu. Ah, mas você está de brincadeira comigo, né? A gente trabalhou junto na empresa de coletivo de ônibus aqui em Pauline. Ah, isso aqui que eu falei, ó. A gente trabalhou junto na empresa de coletivo aqui. Nós éramos motorista. Eu falei, mas você está de brincadeira. Deixa eu dar um zoom aqui para eu ver o rutilo dela. Mas o rutilo é aquele rutilinho sem vontade, sabe? Sabe aquele rutilinho assim... Que não quis sair da... Sei lá se é rutilo também. Acho que não é, não. Eu acho que é... Um trincado, né? Mas aqui a gente não desanima. A gente começou agora. É gostoso. Né? Olha que bacaninha. E a gente vai fazer o quê? Eu vou agora cair na batia, hein? Agora vocês vão ver o... O ouro voar para cima. Isso aqui que eu tinha achado no outro vídeo lá, mãe. Pensei que era ouro. Aí eu sei decepcionado. Aí eu falei assim, deixa para lá. Muito obrigado a todos os inscritos. Quero agradecer imensamente a todos. Desculpando aí que eu não estou respondendo o comentário porque está difícil. E vamos... Eu tinha achado uma questão, meu. Ah, também não era nada de interessante, ó. E vamos partir aí, pô. Batei agora? Acho que é essa aqui que eu tinha achado. Vamos lá. Vamos bater. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui onde que eu vou garimpar. Batear, né? Eu vou pegar aqui, ó. Tá boa. Quem conhece que tá boa? Aí eu falo assim, você tá boa? É, não tô muito boa, não. Tá botando o brejo. Olha o que eu achei aqui, pessoal. Que bacana, hein? Olha o brilho que dá isso. Óbvio que com o celular não vai dar para focar, né? Olha. Que coisa mais linda. O garimpeiro se encanta com tudo, né? Mesmo sendo mica. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar daqui, ó. Dos pés de Itabu aqui. Vou cavucar. Achar um lugar bacana aqui, né? Vou cavucar aqui. Ah, mas eu ando a cada lugar aqui, ó. Eu vou achar um lugar que a água cora, né? Aqui é um exemplo. Ah, é aqui, ó. Depois eu vou tentar mais fundo nessa areia aqui, mas mais fundo. Então, eu vou catar dessa areia aqui, ó. E vou... Fazer uma prospecçãozinha aqui. Vocês estão doidos para eu me vir batear, né? Eu vou mostrar. Aqui eu já achei. Ouro aqui uma vez. Eu vou levar isso aqui. Eu vou botar de lado da água, lá. Então, pessoal. Primeira bateada, ó. É muito estranho esse local aqui, né? Porque tem ouro, mas é muito pouco. Não dá nem para vocês verem, ó. Tá todo esse amarelinho aí, ó. Ele é ouro, tá vendo? Mas é muito pouquinho. Não dá para... Não dá para... Tem local que tem mais, tá vendo? E esse ouro aí é interessante porque ele é inseparável. Ele não separa da areia, ó. Eu vou até jogar essa bateada aqui fora. E tentar... E tentar... Agora não focou mais. Vou tentar... Fazer uma outra bateada para ver. Olha lá, ó. Acho que aí deu para ver melhor, né? Vou jogar fora esse aqui e vou fazer uma outra ali. É inacreditável isso. A gente não desiste, né? Vamos embora. Voltei. Já tentei por todo lado aqui. Nada. O que está vendo aqui é propício, né? Aqui, ó. Engraçado. Não tem, mas é muito pouquinho. Não dá nem para... Não dá nem para aguardar, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar... O vídeo ficou mais tremido do que... O cara que está com malária. Vou tentar por aqui, ó. Última, né? O buraco está tudo. Olha que essa tatucavou para o meu ouro. Eita, danada. A busca do amarelinho não é fácil, não, hein? Eu vou tentar por aqui. Mais uma, né? Mas são três com essa aqui. Nenhuma deu nada. Eu vou tentar ali, ó. Ali onde a água faz a curva, né? Ali, ó. Quem sabe ali está a mina, né? Depois eu volto. Aí, está vendo, pessoal? Essa aqui. Essa aqui foi a última, né? Para mim, lá eu tive que enfrentar... Três dinossauros. Tigre. Aquele jossar. Sabe aquele capim? Não sei lá. Vocês conhecem que capim que gruda? Um jossar. É capim na pê, né? Quem gosta de na pê, é vaca. Então, aqui já deu mais, ó. Deixa eu ver se eu faço aqui uma... Olha aqui, ó. Olha o jossar do capim. Isso aí gruda. Isso aí pinica. Vou ter que chegar em cá, tomar um banho com a escova de ácido. Ó, tá vendo? Aqui já tem mais, ó. Deixa eu ver se eu acho uma posição aqui. Ai, meu Deus do céu, né? Engraçado que a gente não está filmando, ele aparece. Quando ele filma, ele não aparece mais. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Olha aí embaixo, ali, ó. Esse brilho, né? Esse é o flash do celular. Parece um carabão burro. Mas, talvez, todos esses amarelinhos aqui, ó. Mais ou menos piqueniquinho. Olha o meu dedo em relação aí, ó. Todos esses amarelinhos aqui, ó. É ouro, tá vendo? Mas, eu não vou voltar mais lá, né? Ah, não. Tá louco. É inacreditável. Olha lá, ó. Escorrendo ali, ó. Olha aí, ó. Eu não vou voltar mais lá, não é a pau juvenal. Eu vou partir para outro garimpo aí. Vou ver se eu acho alguma pedra, cara. Ah, não. Tá louco. Aqui não vai virar nada, né? Olha que lugar bacana, gente. Que bacana nada, né? Vamos ver se você quer aquela planta que dorme. Vamos ver. Dorme, mulata. Dorme, mulata. Dorme, mulata. Deixa para lá. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixando aquele forte abraço a todos. Muito obrigado a todos os inscritos. E não se esqueçam, hein? Compartilhe o vídeo. Se inscreva se você gostar. Se você não gostar, também deixa para lá. E fala comigo. Ah, esqueci. Excelente início de semana a todos. E amanhã é segunda, né? Amanhã é segunda-feira. E nós vamos começar a batalha de novo aí. Na captura das coisas. Tá bom? Fiquem todos com Deus. E fala comigo.